Ah, somente em Ti, colocarei minha esperança Somente em Ti, construirei a minha casa Somente em Ti, colocarei minha esperança Pois só em Ti, minha alma achou descanso Pois só em Ti, eu pude respirar Pois só em Ti, minha alma achou descanso Pois só em Ti, eu pude respirar E o meu coração deseja Te encontrar Como a terra seca, você é pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar